E essa ideia, essa questão podia estar no capítulo de geometria analítica, mas a UERJ não tem um hábito de fazer questão de geometria analítica, e essa questão dá para resolver tranquilamente usando só conceitos de função afim, função de primeiro grau, então eu deixei no capítulo de funções. Mas quem quiser resolver por Yomi Xuxou, blá, 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 fique à vontade. Observe o plano cartesiano no qual estão representadas as funções f e g. Aí, o f é a reta representando a função f, é uma reta azul aqui, inclina decrescente. Decrescente, eu vou até aproveitar aqui, eu não vou ficar explicando detalhes, que não vai ser tão relevante. O A é menor que zero, ela da esquerda para a direita vai caindo, e essa aqui da esquerda para a direita vai subindo, você fica que o A dela é maior que zero. Eu já falei sobre função afim e equação geral na questão 1, mas vou repetir aqui, já, já. Então, tem aqui o gráfico. Ele fala que o ponto P, de intersecção, ou seja, onde elas se cruzam entre os gráficos dessas funções, possui uma abcissa que ele chamou de W, ele até colocou para a gente, o que foi legal. Aqui, o ponto que ele se cruza é o ponto P, e ela tem essa abcissa. Ele também tem uma ordenada, mas não é relevante para essa questão. Seria o Y, eu quero só saber o W, cujo valor é... Então, qual é o plano aqui? Para eu achar o ponto de intersecção, eu preciso primeiro achar as equações da reta. Então, vamos lembrar aqui que a função... A função afim, também conhecida como função de primeiro grau, ela tem a equação Y igual a X mais B, equação geral, reduzida, enfim. Eu expliquei na questão 1 que isso aqui é o coeficiente linear. Linear, vou explicar de novo, eu vou usar de novo, que eu falei... Linear quem é? Vou ser mais compacto do que eu escrevi na questão. É o Y em que a reta cruza o eixo Y. Em que a reta cruza... Bem informal. Vamos explicar de duas maneiras e ver qual encaixa melhor na sua mente. Y em que a reta cruza o eixo Y. Olha só na prática aí. E aqui é o coeficiente angular que tem a ver com a inclinação. Na verdade, é a tangente do ângulo de inclinação da reta com o eixo da abscissa, partindo da abscissa até a reta no sentido anti-horário. Mas eu não vou usar aqui, então eu não vou aprofundar isso agora, tá? Até porque na UERJ, aqui nessa aula, não precisou nenhuma vez. O que eu vou usar aqui é uma forma geral, uma técnica geral para você achar a equação de uma reta quando você tem dois pontos. E observe que eu tenho dois pontos da F, que é esse ponto aqui e esse aqui. E tenho dois pontos da G, que é esse... Não, esse não. Esse é o que eu quero. Esse é desconhecido. O que é conhecido é esse e esse. E, de novo, aqui ele foi legal. Ele me deu o ponto em que a reta cruza o eixo Y. Ou seja, esse é o Y da reta G, é o Y quando a cruza o eixo Y. Então, ele é o Bzinho da equação da reta G. E aqui é o 15. É o valor em que a reta F é o Y quando a reta cruza o eixo Y. Ele é o Bzinho da equação do F. Então, vamos lá? Vamos colocar aqui. Vamos primeiro trabalhar com a reta F, com a função F. Vou escrever aqui Y igual a X mais B. Já vou colocar o B igual a 15, já que ele me deu, porque nem sempre a questão dá esse ponto aqui. Mas o Erg é legal. E agora eu pego outro ponto, que é esse aqui, que é 5, porque ele é o ponto de coordenada X igual a 5 e Y igual a zero, porque ele está cruzando o eixo X. O Y dele é zero. Então, significa que eu posso pegar essa equação e trocar o X por... Quando eu troco o Y por zero, o X por 5. Vai ficar zero igual. Que nem eu fiz na questão 1. A vezes 5 mais 15. Passo o A5 para lá, fica menos 5A. Ou melhor, deixo ele aqui, desse lado, e jogo 15 para lá. Menos 15. Passo 5 dividindo, menos 3. E vou lá. A, F é Y igual a AX mais B. O A é menos 3? Menos 3X mais B. O B é 15? Mais 15. Você percebeu que o B eu achei direto só olhando o gráfico. Não tenho que fazer conta nenhuma, porque eu falei. O B é o Y que é a reta cruzou o eixo Y. Então, o B da F é 15, porque esse é o Y que é a reta cruzou o eixo Y. Legal, não é? Vamos fazer agora a mesma coisa para G. Vamos começar aqui. Y igual a AX mais B. Eu já tenho o B aqui, que é 1. Quando ela cruza o eixo Y. Então, Y eu posso escrever como AX mais 1. E agora, eu tenho esse outro ponto aqui. Porque se ele é menos 1, é porque o X é menos 1. E o Y é zero, porque o Y aqui, você projeta o eixo Y, é zero. Ele está cruzando o eixo X. Quando ele cruza o eixo X, o Y correspondente é sempre o zero. Porque esse projeto aqui vai dar bem na origem. Então, substituindo o Y por zero, X por menos 1, vai ficar zero. Igual a A vezes menos 1, mais 1. Aqui vai dar menos A. Você joga para lá, fica mais A igual a 1. Pronto. A equação é Y igual a AX mais B. O A é 1, então fica 1 vezes X, que dá X. Mais B. Quem que é B? B está aqui, é menos 1, né? Opa, errei. Não, o B é 1. É esse ponto que cruza, é o Y cruza o eixo Y, é mais 1. Então, B é 1, eu coloquei aqui, então fica X mais 1. Pronto. Aqui, as duas retas. Essa aqui é a reta G, e essa aqui é a reta da função F. Como que eu acho o ponto de intersecção? Sempre que eu tenho a equação de... Eu tenho duas equações, pode até ser de circunferência e uma reta, uma circunferência e uma circunferência. Se eu tiver as equações e quiser achar ponto de intersecção, basta eu montar um sistema linear com as equações e resolvê-lo. Então, vai ficar... Coloco aqui Y igual a menos 3X mais 15. E aqui Y igual a X mais 1. Muita gente decora assim, ah, professor, eu aprendi que é só igualar as funções. Primeiro que o termo igualar as funções é meio estranho, porque as funções são iguais, né? É um jeito para se memorizar, não é muito... Corre, mas tudo bem, que isso é eu falar isso. Eu dou um monte de explicação aqui de forma informal, né? Mas pode levar a alguma outra confusão, porque eu não estou igualando as funções. Eu estou colocando-las em um sistema e achando quais são os pontos X e Y que satisfazem as duas ao mesmo tempo. No caso, vai ser só um, que é esse ponto P. Por que, de repente, você iguala? Porque elas estão nesse formato Y igual a tarará, Y igual a tarará, ou seja, se Y é igual a menos 3X mais 5 e Y também é igual a X mais 1, então você pode afirmar, já que eu estou resolvendo um sistema e porque eu estou resolvendo um sistema, que menos 3X mais 15 é igual a X mais 1. Aí o professor, às vezes, nem fala, o aluno entende, o aluno fala que você está igualando as funções, porque você pegou esse valor e igualou a esse da outra. Mas está igualando, na verdade, os Y das funções, não a função. Ah, mas o Y não é o valor da função naquele instante, para aquele X. Então, no fundo, o que essa equação vai te dar? Qual é o X que faz as duas terem exatamente o mesmo Y? Ou seja, é o W que faz com que as duas tenham aqui exatamente o mesmo Y. Ou seja, esse X já é o W, é o X do ponto de intersecção, que é o que ele quer. Eu nem vou precisar achar o Y. Mas você percebeu? Você pode decorar aqui, igualar a função e fazer, mas lembre-se que ela tem que estar no formato Y igual, porque se você pegar Y menos 3X mais 2 igual a zero, pegar no outro formato de escrever a equação e igualar, que eu não sei o que você vai fazer, não vai dar certo, dependendo se você tem que primeiro passar para esse formato, Y igual a X mais B, para depois fazer o igualar as funções. Então, cuidado. Menos 3X joga para lá, com X fica 4X. 15, 1 joga para cá, fica 15 menos 1, 14. Já vou dividir por 2 dos dois lados. Aqui fica 7 e aqui fica 2. Passo 2 dividindo, vai ficar 7 sobre 2, 3,5, que é o valor aqui do W. É o X que faz ser o Y. Se quiser saber quanto é o Y, substitui aqui, 3,5 mais 1, seria 4,5, atítulo de curiosidade. E aqui é o 3,5, 7 sobre 2. É o ponto. Mas você só quer o W, é o X. 7 sobre 2, C de casa. E aqui é o X.